O Hyper Fang é muito forte, é muito forte, tá ligado. Nato, já viu que já tinha um cara infectado na nossa cara ali? Tá, só queria criar meu boneco, já dei o TF4 já, depois eu jogo. Tá, ali, infectadinho ali. Tu abri pelo menos o baúzinho? Não. Abri só, só peguei meu Pokémon e fui embora. Tem, tem aqui pra farmar, velho. Eu acho que dava pra gente matar o bicho lá, mas... Ué, ele sai do CC, ó. Ah, porque ele regenera o HP dos aliados. Aqui, ó. Ih, é o meu Garrum. Saiu bugado. Parabéns, primeiro bicho... Saiu dois? É, sempre sai dois. Isso, eu sabia. Uh... Isso, eu sabia. Antes já saía, mas era... Era a menorquinha. Será que meu Garrum confunde? Acho que não, né? Garro... Você cancela aquele Brackish Bolt ali? Sim. Oh, o Water Shell. Já foi. Tem que achar outra coisa em seguida? Sim. Ah, o nego pulou na água. Ele tá se suicidando. Mano, quero muito ver... Nossa, ok. Não, acho que eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Concentra. Não, não, vou ficar quieto. Não, não, vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Olha isso, puta... É bagulho bosta. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Eu quero que o que eu ia falar é positivo. Não precisa matar, não? Matar o quê? Os Garrum. Os Garrum, tô zoado. Acho que eles não fazem nada. Ah, tem onde o server eles castam um negócio que infecta outros bichos, se a gente der CC. É, mas... Tá meio bizarro, eles vão fazer um nada. É, mas a gente tá em combate. É... É pra gente ter que matar aqueles bichos, mas... Sei lá. O cara fez sem negócio, eu confio nele. Eu também, tô... Tô confundendo com os bichos, né? Gostei do Ekans quando ele vai dar o... Aquele Lera, tá ligado? A skill. Ele leva as boquinhas, tipo... Ah! Ah, sim. Vai. Ah, buff, debuff. Ah, desplei... Ok, ok, ok. Morre, 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 morre. Morre, morre. Cachorro! Tô nele. Agora eu tô nos outros. Nossa, pera que eu vou cancelar aqui, é... É... Nossa! Nossa! Assim... Não, pelo amor de Deus! Hahahaha! Até o tempo. Não tô na faculdade, pô. Vi seus bossos. Boa, Thunder. Tem esse lado aqui de cantar música. Senhora, véi. É, foi... Ele voltou. Ele morreu por causa do necrótico, não por causa do... Morreu porque ele começou a cantar, né? É, moleque, até foge comigo. Isso, os caras daqui. Ah, que legal! Os caras tão se dando necrótico, tá vendo? Aham. Que legal! Já deu coisa. Aquele outro tem alguém infectado, tem. Esse vai ser o primeiro que vai matar perto de outra coisa, né? Vamos ver como é que eles vão agir. Ah, estão agindo! Estão agindo! Estão agindo! Tá, o outro foi pra lá. Tem problema? Demohantra ta... Warlocks ta falando? Não tem Demohantra no grupo. É, vai nascer mais. Aqui. Bistonei. Ok. Ah, os bichos não é tão grande que segue não. Tá vindo infectado. Dá CC nele, dá CC nele, dá CC nele ali. Já ta no CC, já ta no CC, já ta no CC. Batum batendo. Não, matou, matou, matou. Mas olha, o garrum ali, sim, eu sei, to vendo. Encontrei o batatão. Alguém infectou? Não. Um cara passou andando. Nossa, de farsa esses bichos não vai nada. Pra mim pode deixar os bichos rolando. Que controle, velho. Ah, mas te mando bem. É, mas com... O horror também vai ser ridículo. Sim. Mas por que eles tem muito menos HP? O que? O cara infectado. É que pelo jeito ta pegando essa bichos bosta, né? Ou não? Hum, não sei. Ah, o focus ta errado. Bem, mas parece. Beale. O queimosa, né? Beale. Beale. Sem culpa. Um, dois, cadê a outra? Aqui. Oh, caralho. É, o Warlock tava com a opção de... Freedom. Freedom. Aqui, tio. Aqui tem cara pra pegar o bugadinho já. Chama morreu, chama morreu. Tenta matar o cara bugadinho? Tá bugadinha. É tipo, é esse tipo de coisa que eu não preciso, sabe? Quê? Não, vou chavar. Você que era com o Tanner. É, não, eu tô nem ouvindo ele cantando, cara. Não dá pra puxar a função, não. É, então sendo inocente. Nossa, pegou, 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 pegou. Achei que não tinha pego. Pegou de novo. Ali. Cara, eu tô tentando pegar o cara bugado. Pra ver se tu não... Com risco de fuder. Essa aqui é inocente. Nossa. Rise. Tem bait ou foi usado? Já foi usado, já. No bichinho. Não foi, foi em que não, né? Não, não foi. Nossa, o Shadow, mas ainda... Agora tem dois vucaros bugados, velho. Quando anunciaram as lutas, quando veio a expansão, né? Com os atos novos. Nossa, foi esses dois bosses que foi foda, velho. O Inu, eu sei se o Briny King lá. Muito foda. Já não tem um outro D-Head, não? Não sei, cara. Já tem dez minutos de luta. Quanto de move speed, o Shadow, eu te pego, eu te pego, eu te pego. Ah, não contei. Não contei. A minha tá pegando 190. Eu acho. Nossa. Não dou release, né? Não. Não, não. Ai, que fácil. País, então, Cadê? Aumenta a dificuldade. Foi no hard. Try not to bug. É, eu tô dando. Você morreu de quê, cara? Interestation stars, nada. Foi de boa. Não, foi o ataque do bicho bugado. Carinha reta que ele faz. Ah, tá. Pegou em mim também. Mas você morreu disso? Morri disso? Caralho, velho. Você tá apanhando muito, cara. Sério, não tô zoando. Eu sei, eu sei disso. Tá muito estranho, cara. Arrancou tipo 300 HP. Não foi nem se, tipo, nossa, doeu. E o Xamã também. O Xamã morreu disso. Os negros meio, todos usando o clutch pra caralho. Você tá cheatando aí, cara? Não, os negros estão cheatando pra baixo. Cheatãozinho. Cheatãozinho, cada umzinho. É mesmo. Plate, Plate, Clutch tá pra normal. E ótimo. E ótimo. As duas classes que eu gosto de jogar são meio. Olha que legal. Hãã. É o que a gente chama, né? Meu Deus. Não, se eu peço de fodeu. Não, só se fodeu. Então, o Garrão provavelmente vai pular pra direita. É o mais próximo. Ah, tá chego indo pra direita, viu? Volta! Volta! Kenga Junto! Não é de Kenga Bate Kenga Não é somente uma Kenga É um Bate Kenga Tem alguém pra te suicidar? Não Estão aí? Não aceito estando Caralho Deixa o menino ir primeiro Pela gente Get behind the cover Toma na cara Tu 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 Cara vamos dar o skip ali do lado Não Já to indo pra lá pera aí tipo Cara lixo demais Perfeito Ah é aquele Dk Ele jogou no Classic Exato ele pode Hum Cara imagina se o nosso Dk tinha jogado no Classic Ele ia ser incrível Hum Tá falando com alguém Não é com a minha Não a gente tá falando de você Não com você Cara eu não Pesa que é melhor começar no Classic Do que no Vanilla É tardado Eu já ia falar melhor começar no Classic Do que no Vanilla Melhor começar no Classic Do que no Kappa É É Começar no Kappa É A gente tem que ter parado de vender o jogo né Durante o Kappa Kenga tá zoada É Só que o Kappa É quentinha Começa a rapar Quando nos lançou o Panda Nossa agora posso comprar o jogo É A conselho Cadei Precisa tirar a fala desse Nessa ponte tem alguém que fala uma fala tipo com duas linhas assim Precisa tirar essa bala assim Precisa tirar essa bala desse Tem alguém com o necrático? Só os negros com necrático ali. Fui, caiu um. Fui. 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 E em mapa tier 3, pelo menos eu não reparei. Os mapas no... não rodam você é cursed foalguma coisa, não, roda? Já reparou? Não roda. Não roda, né. Então, é porque eu tô com Flash de Curse porque a build pede, saca. A build não tá especi... põe os darkness para todas as setups dela, né. Porque ela não é só Magic Finder. Aí agora eu tô vendo... Eu vou pôr mais um de Champion. Preciso de dano? Oi? Não, mas não tem mais nada. Vamos pôr dano. Na verdade... É, dá pra pôr mais um, mas num flash só de speed já dá. Tem certeza? Tem. Eu vou colocar o da... A Tziri. Que ele dá lit também. Além de dano. Não survivors! Não survivors! Não. Aqui não usa muita coisa que ela já vai embora. 95 e... Falou! Opa! 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 Ela é Vila ou Time? Opa! 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 Ela já vai já já. Ela só precisa matar tipo uma porcentagem boa do life dela. E mais um acho que ela vai embora. Então tá indo e meio innocent. Nunco. A Trap! Toda cab Table! cooperation está escondido! Vamos uns Amores. Afinar! A Trap! colour! Fast, Thanos. Vamos dar um prazer em woods né? Tchau 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 Vai atira ela já A gente mata ela Só mata a tia Tô nela Saúde Parabéns E possamos ter uma chance de levar eles Eu vou rolar as militares A gente vai ter que ir Puxa, ele pegou Meu garoto A gente vai ter que acelerar aqui A gente vai ter que acelerar aqui Agora Sim Mas É que a O pul que a gente dá O pul que a gente dá No gigante Acho que dá uma boa acelerada na fight Não dá não? Mas a gente não vai fazer aquele pulo gigante Não vai Não dá, não dá pra fazer por causa do Garon Não sei se tem coisa do Garon É, se tiver alguma coisa do Garon lá fodeu É, mas acho que não vai fazer Tem garrão ali Tem, tô dando Eu acho que não É, não é preciso que esse cara Tinha jogador Começa a jogador Um Pã 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 Isso O bicho nem começou a afastar Ele morreu Pega o bichão, pega o bichão, pega o bichão, pega o bichão, um bichão, um bichão. Bichão, chão, 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 chão. Daqui não fez o contrário. Vamos deixar um trap no pé dele. Já tô com os bichos aqui. Oh, mano, mano, isso aqui não é dificuldade pra uma derra, não. Eu achava cheirando que fortify é mais desafiador. Desafiador. Pega o bichão. Banana Rampage. Ah, droga, tem um pack ali, tem um pack ali, cara. Parece cara. Uh, sai do caminho, sai do caminho. Ok. Sai da frente, não pode. O Blur. Ele não é nem apostando no tremor totem. Se não tiver, ele vai tomar firmeza. Ele viu uma vez que tirou e falou, então beleza, agora nunca mais sai. Nunca mais me movo por daqui. Eu não vou dar CC naquele cara. Tá, o macaco tá de boa. É, o macaco aqui na esquerda não tá de boa, então toma cuidado pra eu não pegar ele. Tô vendo. Cara, que sinistro. Esse efeito do Garon é sinistro, velho. Fazendo com cautela é de boa. Não fazendo com cautela. Ó, agora que vai ter que tomar cuidado pra não chamar aquele bicho lá. Fazendo, se se importar com ele, realmente deve ser um inferno, né? Dependendo do grupo. Tipo, melee não deve ser um tipo de problema esse Garon não. Melee tem um ótimo cleave e coisa assim. Olha lá, agora... Eu queria ver se o Warlock tinha que sair. Se não fosse você e fosse outro Caster... Calma que tem alguém com Garon ali. Tem... A Vupera? É a Vupera. E eu já caí numa banana aqui. Ok. que. Eita é o Evoi, né? Evoi, né? Quem? Se a gente derrapa, tê o Evoi. Tem mais... Tem outros, eu não sei, mas acho que ele tava usando o Evoi. Eu nunca perguntei sobre a Bidão pra mim. Sabendo as streams que ele assistiu, provavelmente é ruim. Tá mais pra cá. O suficiente, acho que sim. Botei a trap no chão já. Vai começar a bater com o Bixo Cleaver. Que mera shot aqui, acerte! É um em cada um. Isso aqui vai doer. Cacete. Benja que não vai fazer o bug pu, tô usando tudo aqui. Não sei, pelo que ele falou, a gente não sabe o que vai fazer, então... Eu na dúvida estou deixando as coisas... Vocês estão me descobrindo como é que faz essa DG agora? Não. Não, só que a gente não sabe se vai exagerar ou não. Nossa, eu morri. Eu falei que é doer. Esses bichos não me reja aí, fodeu. Ah, não tem combate por quê, velho. Vai. Mas resetou os bichos? Ou não? Não. Agora resetou os bichos. Olha lá. Tá vendo? Sumiu, mas as bananas aqui ainda. Tá vendo isso tanto. Prr. É, sobrou ainda. Sobrou 3. Nossa, ele foi. Tem que jogar o Codão aqui. Mata o Sniper que tá morrendo ali, ó. Sim, eu quero. E tira os negócios dele, por favor. Agora o outro. Esquece o Spotter, mata o Sniper. Estou sem, eu estou sem. Ok. Agora o Spotter. Tem que ficar aliado. Não. Não. Tem que ficar aliado. Ele foi bem. Sim,ㅋㅋ Pevei worden. Não, não. Acho que eles não vão.. Não, não vai querer. Não vai querer. É um cara com lugar ruim, olha. É, ele tentou puxar ele no cantinho, mas... Eu acho que por causa desse negócio a gente não vai fazendo tempo. Nessa sala toda tem um bichinho só aqui. É, o que é o suficiente para não ter que puxar tudo. Não, não é por causa disso não. A gente não ia conseguir fazer porque é muito tenso mesmo. Na outra já estava quase morrendo. Tá indo? É. Vou matar esse rover. Tem um cara buffado com as Elite. Eu nunca vi esse buff. Tirei o buff do Joe. Nossa, quanto buff que ele ganhou ali. É o... é desse Joe. Despelei. Ai, é só o bicho lá no fundo ali onde eu coloquei a... Pelo menos é o único que eu vi. É, é o único que tem. Exatamente. Hummm, o tilt foi no baixo. Eu vou tentar dar trap naquele cara. Dei. Tá saindo do rum. Dei um aquele lá atrás. Hummm. Mas ele tá saindo do rum. Mata o cara que tá morrendo ali, é o invader. Tá nele. Isso, ele tá aqui atrás, né gente? Single nele mesmo. Isso. No outro invader agora. Isso, ele mesmo. Vai, dá pra matar mais um, vai. Eu vou dar cedo, eu vou. Ok. Oi. O outro ali. O outro ali. Ai. Ai, não. Cara, aí eu acho que ainda dá. O último boss é muito bosta. Mas ainda tá em tirânico, né? Os tentáculos demoram. A gente subiu três vezes, né? Não três vezes, mas três níveis. Ah, tipo... Que daspa, dá ainda, mas... É... Vai ser... É todo o tempo aqui. A gente poderia ter dado BL. Entendeu? Sim. Só que a gente ia morrer, pá... É... Tem várias coisas. Não dá pra você dar um BL consciente, sabendo que vai morrer. Não sabe como puxou o bicho tava de lado. É, mas o CC no G1 deu certo, então. Ai, meu Deus. Vai dar raça aí. Não, deu certo. Ah, ele não puxou. Beleza, ele só foi... A gente pode matar aí dentro. Começar pra aquele lado? Não, não. Aqui, aqui, aqui. Ah. Ele foi. Chamou. Tem que chamar, tem que chamar. Tem que tirar o G1 dali. Porra. Vem pra cá, velho. Tio. Sim, sim. Você quer matar ali. Não. Mata outro cara. Ah, não. Tem que matar o G1 primeiro. Porque senão ele cura, tipo, o outro bacará, assim. É. Fica pronto pra, tipo, pegar os bichinhos, né? Vai. Vai. É muito bosta, assim. É fixo. Três minutos de boss fight. Vai. Vai ter um BL, então. Se a gente tivesse... E ainda tem, tipo, um... Os maiores trash aqui, ó. Uhum. Não puxa, não puxa, não puxa. Ah, agora quanto faz, né? Não vai puxar tudo, né? Tem um invader. Tô com target no invader já. Eu não vi se chama até estunando, tá ligado? Eu não vi se chama até estunando, tá ligado? Não, não. É bom. Puxou. 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 Tem que combinar turtle aí pra trás? Tipo, sair correndo pra trás? Eu não quero que isso resete, não. Eles não correm muito. Eles correm muito. Pra cacete. Tô tentando. Uhum. Tem gente chegando aí já. Eu tinha que ter matado aqueles neve. Só porque eu estava perto de lá acho. Mas com foda a fez? Não initializamos. Tem gente chegando jogando jogando過. Não tinha demais. Tem gente que tá ro do trabalho. Um GPU. Puxou. Puxou. Para conversar. Interém. O que é claro Strongman esse Karma? Um. Umiberta. E aí, meu life, cara? Ah, não, tio. Tudo bem aí. Acho que vai ter besta. Vai ter o bagulho de novo. Ele durou pra cá. Você, você está saindo de novo. Como ficou bonito. Tem mais um berreço? Diz que tem. Tem. Trocou meu negócio. Eu não morri. Nossa, tio. Socorro. A chama ainda tem CD ainda. Esse cara está de praia. Preciso ficar perto do negócio ali. Ah, não, velho. Eu não sei se isso aqui vai dar. Tá torto ou qualquer coisa. Só não... Ai, meu Deus. Sai de perto do boss. Vai pra longe do boss. Vai pra longe. Isso. Fica do outro lado que o Hunter está. Do Warlock. Quer dizer, você vai ter que dar fim de death quando chega... Ah, não. Você tem que pegar o agro desse bicho. Tenta aí. Vai. Você senta a casa. Você consegue. Você senta a casa por nós. Cinco mil? Ah, meu Deus. Sim. Sim. Ah, que isso aí. Fez no tempo? Não. Não? Isso aqui é pra matar o que eu não... Falei, esse bicho tá dando muito dano, cara. Dá 7 pra 10, só o dano do negócio já muda. Cadê o Blurph? Bora, Blurph. Solta aqui. Os caras são muito... Nossa. Burutãozinho ali, mano. Nossa, tomou um pau ali. Dá pra dar... É o Relige aí. É, o Relige aí. É, mas não dá não. Tem um pack ali atrás. Esqueci que... A gente corre tão rápido dali que eu esqueço que tem um pack ali. Ah, não. Mas eu o pack só faço, de conta. Então. Mas quando dá o Relige aí em cima do pack. Ah, tá. Mano, eu ia rir tanto do Alok agora que nem tem esquecido aquela porra ali. Ah, mas o que me fodeu foi o pack lá dentro. Mas é só isso. Não acho que... Aparentemente essa... Essa é a DG mais fácil do nível 10, né? Ahn... Sim, por causa que o Bichum Boss 1 é boss, né? Ahn... 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 Nem... Nossa, é mais fácil do que... A tal Dazar? Puts, eu acho que sim, cara. A tal Dazar vai ser muito treta. A tal Dazar vai ter muito... Vai ser... Mata a Tentáculo aqui. A tal Dazar, tipo... O último boss não é fácil não, cara. Ele é o único problema da DG, não é não? Isso. Só que aqui você não tem problema nenhum. Essa daqui eu não tenho problema. Esse cara... Esse penúltimo boss aqui é o problema, realmente. Eu imaginei que ele ia dar um tapa. Mas... Comparado com aquela neguinha das aranhas... Nem fodendo. Aquela neguinha das aranhas ali é um cacete, velho. Se bem que esse Tentáculo aí tá batendo, né? Não sei se você percebeu o life do Carefish aí. Aquela porra ali. Não tomou o bagulhinho. Agora fodeu. Nossa, que pistão. Ele tá tomando um pau. Ele tá tomando um pau. Ele tá tomando um pau. Mata isso aqui primeiro, logo. E esse debuff ele tá comendo, hein? Tá. Olha lá. Olha o Tentáculo aqui atrás. Que surgiu. Hum, surgiu outro, né? Nossa! Então não deu. É, então. E aí, Eduardo. Fodeu? É. É, não pode morrer ninguém aqui. Vai, cadê o cara? A patrulha tava passando, velho. Não é uma patrulha. É um bicho, o pessoal que sai daqui quando a gente chega. Eles saem correndo, assim. Alguém fez uma contagem. Aí, fodeu se chegando do zero. Não sei. É uma criançada aqui na rua, só a pôr. É. É. É tipo o boss do... Do papagaio lá. É. Não. Acho que eu terminei, hein? Tu acha que a gente não subiu aqui? Tu tá na guia? Não, eu tô vendo um on-itmo cinemático Ah, mano Achei que eu ia morrer Tem que matar os tentáculos rápido, cara Prontos para apelar Essa batalha, então, é basicamente DPS check No auto-tyrannical, sim Se a gente não matar um tentáculo E o outro morrer Basicamente Aparecer o outro já fodeu, né? É, aparecer o outro já fodeu, exatamente A Bat morreu, claro Não sei como ele morreu, mas ele morreu Aff Que que é isso? Não morre Warlock Não, não tá aqui Pega esse canhão aí, você consegue? Tô com medo pelo best Acho que não vai precisar Acho que não vai precisar Oh oh, morri Já apareceu já, hein? Bem, o pessoal falou pra ignorar então Hum... Qual... Tá, eu sou um jo Só isso Eu não acho que ele ia ignorar, mas... É... Tipo isso Cara, meu dano nessa luta aqui é uma bosta É... De todo mundo é complicado Que parave... Duvido que... De melee mais... É engraçado Mas eu não sou melee Esse é o problema Puta, melee vai ser... Melee não pode ir batendo tentáculo do outro Que ficar batendo cleaving do tanto E tem que... Ih, fodeu, velho Como é que vai fazer com isso? Com o trem do melee É... É... Se bem que deve dar pra bater de ladinho ali, é... 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 Eu acho que eu... O bagulho é grande É... É... Por que... Eu... Eu... Eu falei... Os bosses que as vezes parecem bosta Você vai no tirânico e o bicho vira meio pica Hum... O primeiro de freehold Imagino no 10 mesmo Vai dar... Vai virar pistola e... PUM! É... Aquela pistola vai dar hit kill Engente medo sim O terceiro boss Ai ai que vida Qual que o nome do que bicho? O terceiro boss Que é o... Dos três lá? Não... Eu queria o segundo boss Isso, o segundo boss A pistolinha da mulher lá Dois hit vai matar Ah, mas a gente já passou por isso É, a gente já passou No beta era hit kill No começo do beta era hit kill No outro... No começo do beta era hit kill Não importa se eu não é... PUM! 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 Eu tenho que esperar o negócio morrer pra daí atirar. Vai nesse, eu vou bater no do tanque. Ah, depois completa faz o que? Volta com o dodge? Completa o que? Calma. Espera um pouco, cara sumiu. Vai falar com o Sirius lá, ele vai ter uma quest pra você. Isso, é na cidade principal. Ah, onde você começou? Aquelas quest que eu esqueci do começo. Onde está Grimmie? Isso. Ele vai ter minado. Ele vai ter minado. Ele vai ter minado. É, passando aquela segunda parte ali, beleza. Quando ele te respeita, né? Ah, então. Ele vai ter minado. Ele vai ter minado de novo. Agora, minha caronação trai